Teve alguns trabalhos que mostraram que quando se falava que era transgênico, as pessoas não sabendo o que é direito, eles tinham uma rejeição. No caso desses materiais de edição gênica, eu acho que isso diminui. É muito mais sensível. Quando a gente está falando de humanos, essa questão de percepção é uma coisa ainda a ser melhor discutida. Enquanto se aceita muito isso, o tratamento de doenças raras, para fazer algumas coisas, quando se fala em fazer edição de células germinativas, de coisas que são muito menos sensíveis, calvície. Uma edição gênica para calvície deve ser um produto gigantesco. Eu mesmo usaria. Mas não é uma coisa essencial. Talvez não seja o momento adequado. E toda essa discussão de como usar isso, de que modo usar isso, primeiro é uma discussão ética. E desses princípios éticos tirados dessa discussão se converte em legislação, seja por lei, seja por normas específicas que regem. Eu acho que, na parte humana, toda essa questão, essas possibilidades abertas pela edição gênica, ainda estão por ser melhor discutidas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí